Música Em 1975, estávamos em plena época de ditadura, já faziam 10 anos ou mais. Eu tinha feito uma série de livrinhos, cadernos de artista, com páginas em que eu, vamos dizer, ilustrava ou fazia uma colagem. Eu procurei um rosto, porque eu queria colocar alguma coisa desse olhar de alguém que constatasse que as coisas não iam bem no Brasil. Essa estranheza, eu acho que traz essa ideia dessa felicidade de cada figura, mais de um aprisionamento. E logo depois, eu pego a própria lembrança da morte, em umas imagens lá do México, e faço a mesma situação de mais outros indígenas de tribos diversas. Eu fui a uma banca de jornal, e nessas bancas de jornal, a gente costumava ver os jornais impressos com lacunas, né? Faltavam notícias onde tinha receitas de bolo e tudo, e vi uns cartões de banca, desses que se vende para turismo, e atrás dos cartões, Brasil nativo. Eu, na hora, digo, Brasil nativo. Onde é que está o Brasil não nativo, ou alienígena? Onde é que estão os outros? Nós, brancos, negros, índios, mamelucos, misturas, caboclos... E eu pensei, pois é, mas estamos na mesma situação. Não somos indivíduos capazes de ter uma democracia, não temos direito a voto. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma situação muito pesada do sistema, eu também começo a ver que eu posso criticar o sistema através de certas ironias em relação ao sistema de artes. Esse é um momento crucial, esses anos 70, né? No qual eu produzo tantos trabalhos onde eu vou usar fotografia anônima, ou como eu entro, que as pessoas dizem, ah, isso é performance. Então eu vou forçando em algumas fotos, exatamente mostrando que eu não tenho a vida do índio. Não estou nesse trabalho querendo retornar às raízes do Brasil num sentido ingênuo, mas era do momento da necessidade da democracia. Entram, por exemplo, cenas como essa, que é linda, da mulher com um espelho. Eu vou para a madeira do lago ali do Parque Lage. E, finalmente, nesse ensaio aparece, eu faço uma das cenas mais, assim, sem graça, porque eu não sou uma índia, eu faço a composição. Esperamos que o céu ficasse bem azul. Não tinha nenhuma intenção de querer mostrar um saudosismo de alguma coisa que não existiu. As questões de discutir o suporte da arte, para que significava o objeto, isso ia dar de encontro com o que significava a função de um artista. na época, essa comoção, ela é dentro do campo da arte, dentro de uma poética que precisa ser pensada. Aliás, a qualquer momento ela precisa ser pensada. Então, ela precisa ser a propriedade da arte, dentro de uma poética que precisa ser pensada.